Oi, fozada! Tudo bom com vocês? Gente, espero que vocês estejam bem. Eu tô mais ou menos, porque a hora que eu sentei aqui pra começar a gravar pra vocês, eu bati os olhos no portão, ó. Daqui dá pra ver o portão ali em casa. Já tava enfiado uma conta. Uma conta de... Deixa eu ver do que é essa conta de luz. Ó, esse mês veio 129 pra me pagar. Senhor glorioso. Eu não sei o que tá acontecendo, que tá... Vai subindo, né? Vem baixando, vai subindo. Não sei o que significa isso. Então, eu tô mais ou menos. Vocês ficam no vídeo comigo até o final, que é pra ajudar... pra dar uma amansada em mim. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu gravo os vídeos aqui em casa, os material que eu uso. Porque vários de vocês perguntam, fubá, o que você usa? Que jeito que é a sua câmera? Que jeito que é o seu computador? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o meu, mais ou menos, o meu dia a dia de gravação. Porque eu sei que vocês ficam curiosos em saber como que faz. Tem gente que tá começando o canal, tem gente que já tá com o canal e gosta de saber o que o outro usa pra poder gravar, pra poder... Sei lá, né? Pra poder fazer igual ou fazer parecido. Ou não fazer, né? Porque às vezes eu não gosto do vídeo da gente. Pode ser igual aquele, eu não quero. Então, eu vou mostrar hoje pra vocês, fubá. Como que funciona tudo aqui, tudo certinho. Antes de eu começar a mostrar, eu quero que vocês se inscrevam no canal. É muito importante vocês se inscreverem, gente. Não seja coração peludo. Olha, eu peço aqui pra vocês com cara de dó. Tem criança chorando aqui, cara. Por favor, se inscrevam. Eu vou ficar louco de feliz se se inscrever. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal. Que ele vai touchar mais gente do celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos que eu vou mostrar pra vocês. Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô gravando com esse outro celular. Esse aqui é o celular pessoal, meu. Deixa eu mostrar pra vocês se vocês gostaram da resolução. Sei lá que eu não falo. Ó, os 6 ali, ó. Esse aqui é o iPhone 13 que eu tô usando. iPhone 13, só 13. Porque eu vou mostrar o outro que não é esse celular que eu geralmente gravo pra vocês. Eu uso esse daqui que vocês estão agora pra gravar vlog. Mas, normalmente, eu uso esse telefone aqui pra gravar. Eu não uso câmera, gente. Eu tentei comprar câmera já, mas eu não acostumei. Eu não sou o tipo de YouTuber que se deu bem com câmera. Eu não sei porquê. Não dá certo. Então, eu uso esse telefone aqui. Esse aqui é um Zenfone 6. Por que que eu gostei dele, fubá? Vou mostrar pra vocês. A câmera dele aqui atrás é muito boa. Mas ele tem uma particularidade que é ótimo pra quem quer ser YouTuber. Procura Zenfone 6 da Asus. Tá carregando aqui agora. É bom que o carregamento dele é bem rápido. Eu vou mostrar pra vocês por que que eu gosto dele, gente. Eu coloco ele lá pra gravar assim e daí a gente quer ver o que a gente tá gravando. Essa câmera aqui ela vira frontal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A hora que eu aperto o botãozinho aqui a câmera vem pra frente. Então, geralmente geralmente não. Todas as vezes a câmera de trás sempre é melhor. Então esse daqui ele pega a câmera de trás e passa pra frente. Então, ó. Dá pra gravar enquanto a gente tá vendo o que que tá acontecendo. Isso é muito, muito, muito importante, fubá. Então, pra vocês que gostam de gravar o celular, esse daqui é o melhor que eu já encontrei. Porque a câmera de trás, que geralmente é a melhor ela vem pra frente. Isso aqui é um Zenfone 6. O Zenfone 8 também tem isso. Eu não comprei porque é caro. Tudo essas coisas é caro, gente do céu. Esse aqui eu comprei com muito custo. Mas vale super a pena. E o microfone dele é bom também porque eu sou um tipo de youtuber que não usa microfone. Já tentei. Vou até mostrar pra vocês agora lá. Deixei lá no estúdio que aqui em casa eu uso dois cômodos. Não precisava, mas como é pequeno, tem que usar. No estúdio, não. No escritório. Aqui é o lugar que eu gravo os vídeos pra vocês. Que eu gravo não, que eu edito. Já mostro pra vocês o que que eu vou usar pra editar. Então, eu já tentei usar microfone, ó. Tem coisinha de microfone aqui. Já comprei esses microfones. sempre fica com o som meio estranho. Daí, se vocês conseguem entender pelo som do celular eu pensei, não tem porquê eu ter microfone, né? Fica com som melhor? Fica, mas daí tem que captar o som e a imagem. Depois juntar tudo na hora da edição. E eu sou muito esquecido. Eu sou um tipo de pessoa que esquece das coisas. Então, eu decidi que o meu canal vai ser com celular e vai ser sem microfone mesmo. Porque assim com esse som vocês conseguem me entender, né? Gente, eu tô agachado aqui porque a cadeira não tá aqui agora. Ela tá lá no estúdio. Então, o que que eu uso pra editar? Eu uso esse computador. Esse aqui é um Macbook. Como que chama? Eu não sei o número dele. Então, o Macbook, como a telinha dele é pequena, eu junto ele aqui nessa tela maior. Então, essa tela maior, ela é comprida. Fica mais fácil na hora de editar. Deixa eu abrir o editor aqui pra vocês verem. Porque o editor fica de comprido assim, ó. Ó lá. Abri o editor. Aqui esse vídeo vocês já viram, ó. É o vídeo do dia que eu fui buscar o carro lá. Então, fica mais fácil. Essa aqui é uma tela da LG que eu comprei num site. O preço tava muito barato. Comprei e fui enganado. Não mandaram pra mim, Fubá. Nossa, mas me deu um ódio. Foi várias pessoas enganadas. Sabe esse site que promete uns preços absurdamente baratos? Cai, Fubá. Cai, ó. Cai que nem gatinho. Não consegui recuperar, infelizmente. Daí eu comprei esse aqui pelo Mercado Livre porque no Mercado Livre, pelo menos a gente sabe que vem, né? Daí ela custou cara também. Não lembro como custou, Fubá. Mas foi mais de R$15.500, viu? Mas é meu material de trabalho, né? Essas coisas é minha inchada. Daí eu uso aqui um teclado também. E esse daqui que eu peguei na Wish, que é um... a caixinha de som pra poder escutar. Então, esse é o material que eu uso o dia inteiro aqui pra trabalhar, pra mostrar pra vocês. Tô joiado aqui, senhor. Pagando promessa. Ah, e o mouse também. Esse mouse aqui é mouse da Apple mesmo, que eu comprei. É o melhor mouse que existe. Porque... eu não sei porquê, mas é o melhor que existe. E é muito bom pra mim, Fubá. Daí, lá no estúdio, o que que eu uso aqui, ó? A cadeira já tá aqui, posicionada, porque depois eu vou gravar um outro vídeo aqui pra vocês. Como que eu faço pra gravar o vídeo, Fubá? Aqui eu venho e fecho a porta, pra não ter barulho lá de fora. Aqui tem um colchão também, não é pra visita. Apesar que tem visita, já dei todos os colchões aqui. Se tiver com purga, aí dá visita. E daí, Fubá, eu pego o colchão e encosto aqui, que é pra ajudar a diminuir o eco. E tem essas espumas aqui, ó, no canto, que também diminui o eco. Tem aqui, tem aqui, que diz que colocou as coisas no canto, o eco diminui. Então, quando eu vou gravar, como que eu faço? Tá vendo esses negócios aqui? É daqui que sai a luz. Eu posiciono eles... Deixa eu colocar certinho pra vocês poderem ver como que fica. Olha lá, eu posiciono eles assim, Fubá, porque daí eu fico no meio, a luz vem de cá e vem de cá. Daí, tira um pouco da minha sombra. Antes, eu fazia com luz pendurada na parede. Daí, um dia, eu comprei esse daqui também. Tudo com muito custo, gente. Quando eu comecei a gravar, eu gravava com a webcam do computador. A imagem parecia imagem de ultrassom. Vocês batiam os olhos em mim nos primeiros vídeos, parecia que vocês estavam assistindo um feto falando... Mentira. Aí que é essa coisa feia, falaram. Mas a imagem era muito ruim, gente. Não que hoje seja a melhor. Mas hoje tá bom já, não tá? Vocês conseguem ver o certinho? Vou ligar a luz aqui pra vocês poderem ver como que é, então. Essas luzes é boas porque, às vezes, a câmera da gente não é melhor. Igual quando eu gravava lá com a webcam. Mas a luz ajuda a ficar muito bom, Fubá. Então, olha lá, ó. Fica uma luz de cada lado aqui. Aquela espuma lá também é pra tirar o eco. E é aqui que eu coloco o celular, ó. Deixa eu trazer pertinho aqui pra vocês poderem ver. Esse eu comprei lá em São Paulo, uma vez que eu fui também, faz uns dois, três anos. A menina que veio limpar aqui em casa uma vez derrubou. Falou que foi o vento que derrubou. Quebrou, mas eu colei com o super bando. Tá tudo colado aqui. Daí eu encaixo o celular aqui, Fubá, pra poder ficar de frente pra mim a hora que eu estiver gravando pra vocês. O que mais que eu vou mostrar aqui pra vocês poderem ver? Ai, deixa eu sentar um pouco. Eu cheguei uma idade que se não sentar, não tá bom. Começa a doer a junta da gente, né? E fica o lugar de pôr o celular e as luzes ali. E é assim que eu gravo. Essa bagunça aqui não faz parte, mas tá bagunçado, mas vai fazer o quê? Geralmente, Fubá, os meus vídeos não tem roteiro. Geralmente não, a maioria dos vídeos não tem roteiro. Eu uso a minha ficha, aqui, ó, o caderno. Isso aqui é o que vocês que deram pra mim, ó. Deixa eu mostrar a capa pra vocês, eu já vou lembrar. Olha lá, ó. O caderno da capivara. Daí eu uso esse caderno aqui pra colocar as receitas que eu vou gravar pra vocês. Essa aqui é uma receita, deixa eu ver o que tá aqui, do vídeo daquele potinho que a gente põe os paninhos pra limpar. O único vídeo que tem roteiro é os vídeos que eu respondo perguntas, porque demora muito pra captar as perguntas. Eu vou olhando, assim, eu vou olhando, olhando e vejo que vem a resposta no meu coração, na ponta da minha língua. E daí eu vou escrevendo, Fubá. Eu vou olhando, vou escrevendo. Só que isso demora mais ou menos uma hora e meia pra achar as perguntas certas com resposta. E se eu deixar a câmera ligada uma hora e meia, vai tudo a memória, né? Então eu vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo lá no computador. E daí a hora que já deu mais ou menos umas 25 perguntas, às vezes não chega isso, às vezes é 15. Eu já tô com o roteiro, quer dizer, já tá as perguntas lá e as respostas. Daí eu venho aqui e só respondo pra vocês de novo. O certo era imprimir, só que eu não tenho impressora. Mas é até bom que eu não imprimo, porque pelo menos não fica jogando papel, né? É no computador que eu vejo. Então tá tudo certo. O único quadro fixo que tem aqui no canal é o que eu faço receita e eu abri nas coisas, que é a que vocês mandam presente pra mim, ó. Inclusive tem presente ali, ó. Isso aqui é de uma cesta que foi mandada pra mim, do meu dia do meu aniversário. E isso aqui é mais umas caixas que eu vou abrir agora. Então como que eu faço geralmente pra buscar as caixas? Eu vou lá com vocês lá no correio pra vocês poderem ver. Eu vou usar esse carrinho aqui, ó, que foi vocês que deram pra mim no vídeo de abrir nas coisas. Daí estica assim, ó, vira um carrinho mesmo pra poder buscar as coisas lá. A sorte que não tá chovendo, que daí eu posso levar vocês pra buscar as coisas comigo. Se tivesse chovendo, eu ia de carro. Mas antigamente eu buscava na mão mesmo, na munheca. Às vezes ia duas, três viagens buscando as coisas. Mas tá tudo bem que o correio é pertinho aqui de casa, gente. Daqui em casa até chegar no correio andando dá uns três, quatro minutos. Cinco minutos se a gente tiver muito esbafurecido. Hoje tá um tempo bem nublado aqui, ó que situação que tá. Lá no correio tem o endereço de caixa postal que é pra gente não ficar dando endereço pros outros, né? Só que a caixa postal é caro. Acho que a gente paga uns duzentos e pouco, duzentos e oitenta, eu não lembro, por ano pra gente poder ter uma caixa postal. A parte ruim da caixa postal é que as coisas não vêm na casa da gente. Devia vir, né? Ainda mais a gente que paga uma caixa postal. Tudo que vem na caixa postal a gente tem que buscar. Então isso eu acho que devia mudar. E daí ali no correio da minha cidade tem o armário e tá cheio de as coisas lá. E tem uma parte do armário que é minha. E daí foi aqui que eu caí do cavalo, né? Cheio do céu. Porque tá fechado o correio. Como que eu vou saber? É carnaval. Hoje é carnaval. Como que eu vou saber que a tumba do correio pula carnaval? Ai, senhor glorioso. Que vergonha. Tá todo mundo olhando pra mim. Ah, isso aí de fininho aqui. Mas pra ver vocês viram como que eu faço as coisas, né? Se tivesse aberto, eu ia pegar as caixas, ia colocar, amarrar no carrinho e levar pra dentro de casa. Que situação, senhor. Pior que eu preciso no mercado. Será que o mercado tá aberto? Ai, que vergonha. Como que eu ia saber? Vou até contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez, eu tava indo pra escola tava todo mundo olhando pra mim. E eu tava bonitinho, de cabelo penteado, de uniforme, de mochila nas costas e descer na rua, a escola é ali na frente do correio. E todo mundo olhando e eu falei meu Deus, será que eu tô cagado, né? Todo mundo olhando pra mim, olhando, dando risada. Diz que a hora que eu fui ver, que eu cheguei na porta da escola, era sábado. Vocês acreditam? Ai, que carão meu Deus do céu. Mas eu fiquei um pimentão. Quais morri de vergonha na frente da escola. Só eu ali. Eu e Deus. A turma tá doendo a risada de mim. Pior que ir pra voltar. Ah, meu Deus. Não tinha onde enfiar a mochila. Eu tava de uniforme. Não tinha como esconder que tinha ido pra escola. Aí eu voltei com o rabo entre as pernas. Que vergonha, senhor, glorioso. É bem vergonhoso que a gente sonhar que foi pra escola pelado, né? Vocês já sonharam isso? Eu já sonhei que tava na escola. A hora que eu fui ver, tava pelado. Ai, nunca mais. A hora que eu cheguei em casa a mãe começou a dar risada de mim. Eu falei, não você foi? Falei, fui na escola. Mas isso é? Hoje é sábado. Eu falei, então, mãe do céu. Eu, todo orgulhoso que tinha acordado sozinho. Diz que a hora que eu fui ver, tava tinha ido no sábado pra escola. Antes eu fosse rebelde e não tivesse passado uma vergonha dessa. E daí, a hora que chega aqui em casa... Deixa eu pegar uma caixa leve aqui. Fica mais fácil. Como junta várias caixas, por exemplo, essa daqui é da... É da Renata. Lá de Sorocaba. E daí, eu olho por esse carimbo aqui. Tá vendo o carimbo redondinho? Nesse carimbo tá lá 30 de janeiro. Daí, eu vou ver nos carimbos das caixas pra ver qual que é a caixa que tá mais antiga. E eu vou pelas caixas antigas pra poder ser justo com vocês. Aqui atrás eu instalei isso daqui, fubá. É uns... Umas luz que eu comprei na internet também, que a gente muda a cor que a gente quer. Se eu quero verde, fica verde. Se eu quero vermelho, fica vermelho. Se eu quero amarelo, fica amarelo. Então, eu coloco geralmente combinando com a cor da minha roupa. Hoje, como eu tô de rosa, posso colocar rosa aqui, ó. Ah lá, daí combina. Eu achei louco de bonita essa luz. Eu vi no canal dos outros. Eu acho que é Maíra Medeiros, que tem na dela, né? Lá do Nunca Te Pedi Nada. Eu achei bonito e eu copiei. Não acho feio copiar coisa que é bonita. Coisa que é boa, coisa que faz bem, não tem problema copiar. O duro é quando você copia o que não presta. Então, aqui é isso, gente. Se fartar alguma coisa, vocês falam pra mim que eu mostro pra vocês. Outro quadro fixo que eu falei pra vocês é o de cozinhar. Então, como que eu faço pra cozinhar? Vamos lá na cozinha. Deixa eu apagar a luz aqui que já veio o batatá pra mim pagar ali, né? Quando eu vim morar nessa casa, eu gostei dela porque ela tinha um balcão aqui, uma bancada, né? Que eu acho que dava pra cozinhar. Mas, ele é meio baixo. Então, eu pedi pra um amigo fazer de tábua. É o manzoleu, gente. Vocês veem bonitinho ali, mas é o manzoleu. Tem até é de aranha por debaixo às vezes. Eu vou lá buscar pra vocês verem como que é o negócio da tábua ali que eu coloco no balcão. Eu guardo lá fora porque não tem onde pôr. Outro que eu vou guardar, um negócio desse aqui em casa, tá vendo aquela tábua? Aquela lá, ó. Parece uma cadeira, né? Olha, é pesado que é um castigo esse negócio aqui. Daí, eu tenho que tirar esses negócios daqui. Tenho que tirar tudo da pia pra poder colocar a tábua. Daí, eu coloco ela aqui. Tá vendo? É assim que eu faço. Daí, fica o balcão aqui. Antes de começar eu limpo essa parte, né? Porque como fica lá fora já viu, né, fubá? E daí, vocês assistem o vídeo daqui assim, ó. Colocar certinho. Coloca assim, ó. Vocês nem percebem que é uma tábua safada que tá ali. Daí, eu venho aqui, me sinto a Ana Maria Braga e começo a gravar pra vocês. Daí, do lado aqui, dos dois lados que vocês estão, eu pego aquela iluminação e coloco aqui também. Como eu falei pra vocês que é por causa da luz as luzes quando vem dos lados, tira a sombra. Daí, a imagem fica melhor. Aprendi na internet isso, querida. Então, é aqui que eu faço a culinária pra vocês. Fica desse jeito a tábua ali, ó. Ai, senhor me deu uma canceira de carregar essa tábua? Eu pago penitência pra fazer esse vídeo pros seis anos. Eu trago a tábua faço a comida, levo a tábua depois tem que lavar tudo a louça. Gente, é por causa disso que é uma vez por semana. Eu acho que quem tem canal de culinária deve pagar uma pessoa só pra lavar a louça arrumar as coisas, porque não é fácil, não. Sem falar que haja busso pra comer as coisas todo dia também, né? Tem dia que eu já não tava com vontade de comer as coisas. Não, tá sim. Isso aí é mentira. Já tava com vontade de comer as coisas sim. Eu tenho vontade de comer as coisas todo dia. Mas se eu fosse o canal de culinária, eu tava uma gorda, uma pelota. Por isso que eu tenho que engordar vocês juntos. Nós estamos juntos, nós vamos engordar juntos aqui. E daí, fubá, no máximo, o que que acontece? Quando eu tô pra fazer os outros vídeos, eu vou no computador. Vou lá no computador, fico caçando tema pra fazer pros seis. Geralmente é no domingo que eu faço isso, mas às vezes eu esqueço. No domingo eu vou pensando de acordo com os gráficos do YouTube, de acordo com as coisas que vai vir na minha cabeça, eu vou decidir nos vídeos que eu vou gravando pros seis. Então no domingo eu escrevo todos os vídeos que vai ser gravado a cada dia da semana, e vou gravando aqui pros seis. Geralmente vocês não assistem o vídeo na mesma ordem que é gravada, porque daí eu às vezes fica dois ou três gravados já e eu decido qual que vai primeiro. Mas é isso, gente. Eu não sei se fartou alguma coisa. Se tiver alguma coisa que fartou, que vocês têm dúvida de como que eu gravo, vocês falem pra mim, que daí eu respondo pros seis, eu faço um vídeo, eu faço outro vídeo. Mas é desse jeito que eu gravo, gente. É uma maneira bem simples, é só com o celular, não tem microfone, não tem muitas coiseiras e não precisa porque o mais importante é nós estar junto aqui. Não importa o lugar que eu tiver, não importa o celular que eu tiver, como eu falei pra vocês, eu comecei com a webcam do computador, depois eu usava um celular da Samsung, geralmente um celular da Samsung e já vem com um negócio, um filtro que arruma a gente, né? Então eu gravei uns dois, três anos com o celular da Samsung e agora eu tô com aquele celular que eu mostrei pra vocês. E vamos que vamos, desse jeito. Como eu falei, se vocês têm canal, se vocês querem começar canal, se vocês querem gravar alguma coisa ou qualquer dia que não seja pra canal, o mais importante é vocês abrir a câmera do celular e gravar. Se vocês não tiver aquela luz, vocês podem gravar assim na luz do dia, na frente da janela, igual eu tô aqui agora, ó. A luz da janela ajuda muito, só que daí você tem que gravar rápido porque conforme vai passando as horas, vai mudando a sombra. Se bem que, como eu falei pra vocês, não importa, o importante é a gente estar junto aqui. E eu sou muito grato de hoje estar junto com vocês. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham matado a curiosidade dos seis, que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Eu adorei mostrar pra vocês como que eu gravo e qualquer hora eu volto mostrar mais coisas, mais curiosidade. Fale pra mim as coisas que vocês têm curiosidade que eu mostro pra vocês. Mas eu acho que eu já mostrei tudo, né? A minha vida é um livro... A minha vida não, a minha vida é um livro aberto pra vocês. Eu mostro tudo que eu faço aqui. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo. Deu uma fuçada, bomba. Assim como quem não quer nada. Lembra de trazer jeito pro canal que eu vou ficar louco de feliz. Eu vou ficar feliz mesmo, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos, vocês podem assistir um dos dois. E sorria sempre, fubá do céu. Eu tô muito feliz de vocês estarem junto aqui comigo, viu? Não importa como que vocês vão gravar, nem como vocês vão começar as coisas. O importante é começar. Tchau, até o próximo vídeo.